Música Sinceramente eu não quero mais saber de você Por tudo que você me fez passar Você me usou, brincou comigo E agora é a minha vez Para mim a nossa história não foi em vão Mas você nunca soube cuidar Cuidar do meu coração E agora quem chora, quem chora é você E agora quem chora, quem chora é você E agora quem chora é você E agora quem chora é você Você pensou que o amor era um simples jogo Mas você se enganou E agora quem chora, quem chora é você E agora quem chora, quem chora é você E agora quem chora é você E agora quem chora é você Vai embora e esqueça que eu existo Ou você um dia vai aprender A cuidar de quem realmente te quer Bem Você pensou que o amor era um simples jogo Mas você se enganou Você pensou que o amor era um simples jogo Mas você se enganou E agora quem chora, quem chora é você E agora quem chora é você E agora quem chora, quem chora é você Pode ser difícil pra você entender Mas pra mim foi difícil esquecer Estar comigo pode até ser bom Mas você destruiu seu coração E agora quem chora, quem chora é você 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 E agora 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 quem chora é você É como amor, como amor, como amor, como amor É como amor, como amor